O futuro bebê real vai ser uma pessoa sensível, de mente aberta e com qualidades de liderança. Assim é o prognóstico desta astróloga britânica, segundo o alinhamento dos planetas. Vai ter uma sensibilidade natural para a dimensão espiritual, vai notar outras dimensões do mundo material e não material. Provavelmente vai ter uma imaginação muito fértil e se interessará por outras culturas. Qualidades que podem ser vantajosas para a missão do primogênito do príncipe William com a esposa Catherine, que é nada mais, nada menos do que ocupar o trono da Inglaterra.